Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Bastidores da Família Neto. O Lucas Neto e a Giovanna Alparone brincaram de lutinha na mansão. Quem você gostaria que ganhasse? Lucas ou Gi? Fale nos comentários e deixe um like no vídeo. Confiram como foi a luta entre os irmãos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Riso? Conseguiram entender? Eu fico muito confusa. Mas é isso. Cacá, cacá, cacá. Eu acho que eu sou uma pessoa com cacá, cacá.